E aí A primeira Copa do Coelho Essa manhã De sábado Hoje dia Dia nove de setembro E temos aí A categoria sub-doze Em campo Nessa manhã de hoje Quero só lembrar que Os jogos começaram mais cedo Estamos chegando agora Vamos ficar por aqui Para os próximos jogos Esse jogo que está pintando para você Nesse minuto É um jogo entre a escolinha do Chico Goleiro A Olha que gol Gol bonito Gol realmente muito bonito Aí do Na escolinha do Chico Goleiro Camisa dezenove Acabou marcando aí um golaço Realmente muito bonito esse gol Golaço realmente espetacular Aí do time da escolinha do Chico Goleiro E o outro time galera Esse time aí de camisa branca Outra molecadinha aí É de É o Bandolim É Time do Bandolim Esse Bandolim Me parece que é de Brejo De Brejo Tá aí Então Time de Brejo E o time Aqui da cidade de Coelho Neto Do Chico Goleiro Quero lembrar que o Chico Goleiro É o cara que está Organizando todo o evento Todo o evento Para você que Que está ligado aí com a gente Para saber entender aí Que Essa promoção aí Essa realização Aqui É da escolinha do Chico Goleiro Chico Goleiro Que É Já vem há muito tempo Trabalhando aí com essa escolinha E Está trazendo aí exatamente É Várias Agremiações É Delegações De cidades vizinhas Para participar aí do evento E aqui no momento Está jogando aí a categoria Sub-12 A escolinha do Chico Goleiro É Essa aí É a Quero só lembrar que o Chico Tem aí É Jogadores que dá quatro times Aproximadamente na sua escolinha E claro que ele está Aproveitando esse momento E colocando todos os jogadores Aí dele Para jogar É Aqui É Nessa festa Desse É Encontro Que começou na sexta-feira E vai até amanhã domingo Aqui na cidade de Coelho Neto Quero só lembrar que temos A presença aí É Do Ramon O Ramon que é do Fluminense Está por aqui presente com a gente E tem também A presença É Manuel Do rapaz Rapaz Do SK Brasil Marcelo Pronto Marcelo Exatamente Então está aí Então são as duas figuras Que estão Aí presente hoje Dando uma olhada também Na garotada E a gente já aproveitou antes Na sexta-feira Já fizemos entrevista com eles E eles É Já disseram O propósito de vir A cidade de Coelho Neto Para este evento Justamente para tentar Quem sabe Agariar aí Um atleta Um mais atleta É Das categorias de base Que estão hoje Aqui É Na cidade de Coelho Neto Fazendo Esse seletivo Aqui No Arena Vitória Muito bem Canal Roberto TVC O canal do esporte Chamador Trabalhamos em nome de Faça-Arte Malharias Faça-Arte Malharias Fica Localizada na rua Deputado Raimundo Marcelá No centro Aqui em Coelho Neto Oferecendo para você aí Exatamente Tudo em fabricação De uniformes Em geral Também tem para você É Fabricação de blusas Personalizadas E Trabalha Aí com Especialidade Naquilo realmente No que faz Meu amigo Jonathan O cara que cuida aí Da Faça-Arte Malharias Localizado ali na rua Deputado Raimundo Marcelá No centro em Coelho Neto Trabalhamos também No oferecimento Todo especial De Lupe Fibra Lupe Fibra A melhor internet Da região dos cocais É Lupe Fibra Atende você Pelo 0800 086 2848 Lupe Fibra A melhor internet Da região Mais uma falta Ali ser cobrada Pelo time Aí da escolinha Do Chico Coleiro Que é só lembrar Galera Pra você que é do canal Tá chegando agora Como nós chegamos agora Pouco né Olha só Na trave essa bola Nós não pegamos ainda Escalação desses times Até porque A gente Tá só mostrando aqui Os momentos Momentos finais Aí desse jogo Vamos Levar pra você aí Com exclusividade O outro jogo Que vem daqui a pouquinho Estive falando ali Com o Chico Coleiro Ele já me dizia Que os jogos aqui Vão rodar pra você Até exatamente Meio dia E temos aí Hoje aqui de manhã Recebendo um bom público Aqui nas dependências É do Society Do Arena Vitória Estamos recebendo Um público bom Aí os familiares Da molecada aí Que tá no campo Jogando bola Pais, irmãos Mães Enfim Família toda Tá aqui na beira do gramado Acompanhando aí Acompanhando aí Tocendo aí pelos seus pupilos Estão ali no gramado Batendo bola Lembrar também Lembrar também que tem Temos o apoio todo especial aí Da mecânica e autopeças Quatro rodas Mecânica e autopeças Quatro rodas Localizada lá na 14 de abril Mecânica e autopeças Quatro rodas Parecendo melhor pra você Tá aí então Final de jogo Nesse minuto Acaba aí o jogo Na categoria sub-12 Entre o time do Bandolim E o time Estamos gravando E o time É exatamente Do Chico Goleiro Beleza, galera? Muito bem Nós vamos já já Pro segundo jogo Pra você Já já Segura aí Roberto TVC O canal do Esporte Amador